Estou aqui em Bodrum, uma agência que vende passagens para Ferre, para Rebú, para Kós, na Grécia. Verde uma volta na Grécia. Essa é a veleira também do mar, não sei quantos nós, não tem nada de marina. Estamos aqui em Bodrum, no porto, na marina, onde saem os barcos, ferreboats, lanchas para o lado da Grécia.